Eu sei que tu tens e tens de certeza Um amigo que não, não sai da cabeça Tu pode já tentar mal ou bem E é essa amizade que eu quero levar Pra toda minha vida, moniga me leva Eu também vou te levar Imagina nós Podia até falar de mulher, mas imagina nós Mesmo que o nós seja difícil, mas imagina nós Imagina nós Imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Acima de tudo e todos primeiro, imagina nós Não, não, não Imagina nós Imagina nós Imagina nós Imagina nós Podia até falar de mulher, mas imagina nós Mesmo que o nós seja difícil, mas imagina nós Imagina nós Imagina nós Imagina nós Imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Acima de tudo e todos primeiro, imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Acima de tudo e todos primeiro, imagina nós Imagina nós Imagina nós Imagina nós Imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós Imagina nós Seja no passado ou no futuro, imagina nós